Hoje a magia da vovó traz um misto de magias variadas, a magia da rosa vermelha, promove autoestima, harmonia, boas energias, desejo, paixão, atrai sorte, beleza, alegria, energia sexual e bons encontros, atrair amor, primeiro livre-se dos contatinhos, se a pessoa não te ama, não deixe que te use, é um banho de rosas vermelhas com canela, maçã vermelha cortada em sete, canela em pó e um punhado de açúcar cristal, deixar tudo numa bacia com água, tomar banho da cabeça aos pés, acendendo uma vela para promulgir a da sua preferência. Elementos de eixo catiço, cristais, rubi, cianita negra, turmalina, elementos fogo e terra, erva, folha de mamona e pinhão roxo, a magia da pimenta, ela afasta a inveja, mal olhado, mal espíritos, mentira, fofoca, energias densas, atrai sorte, renovação, paixão, prosperidade, energia de fogo. Para uma simpatia, um copo com água, coloque uma pimenta na lua cheia e deixe por um dia, tome ao amanhecer. Água da chuva, serve para limpar a casa, fazer banhos de erva, usar em amuletos ou em objetos mágicos, escaldapé, ela limpa e energiza tudo. A água da chuva tem a finalidade de purificar, trazer paz e serenidade. Nunca pegue a primeira água da chuva, espere ela cair e depois você pega. Essa é boa para usar. Gratidão!